Tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí de Halloween 5, A Vingança... Eu ia falar A Vingança de Fred. A Vingança de Michael Myers. Esse filme é de... Quanto aqui é? 89. Bom galera, esse aí segue o filme anterior. Ele é consequência direta do filme anterior. Então assim... No final que a gente falou que ele foi atropelado, A gente... É tanta coisa na cabeça. Ele foi atropelado, mas a hora que ele foi atropelado, Ele foi jogado pra perto de uma cova, Tinha um cemitério lá perto. E ele cai de costas numa cova. E essa cova, ele consegue sair pelo buraco assim, Não é uma cova, sei lá. Depois de levar um monte de tiro? É, depois de levar um monte de tiro, exatamente. Ele sai por baixo, então ele não morreu, Sai por baixo e sai tipo num córrego. Encontra um cara. Sai tipo num córrego. Ele sai arrastando lá e encontra uma casinha, Vai andando, Encontra a casinha de um senhorzinho lá, Que mora ali perto. Tenta matar o cara, mas desmaia. Tenta matar o cara, mas desmaia. Bom, só que é engraçado, porque ele mata no Halloween, né? Aí fala lá, um ano depois. Véspera de Halloween. Véspera de Halloween, é, um ano depois. Então o que aconteceu com ele nesse um ano? Ele saiu pelo buraco no Halloween passado, Encontrou a casa do velhinho e ficou lá, Um ano, em coma, Desmaiado. Ninguém sobrevive. E o velhinho não cuidou dele, Porque não mostrou que o velhinho cuidou dele, Deu comida pra ele, limpou ele e tal. Não fez nada. Ele só, Ele encontrou a casa do velhinho e ficou deitado. O velhinho ajudou ele? Não, não mostrou nada. Não mostrou nada? Não. Ele tava deitado. Aí de repente ele levantou. E pegou o velhinho. Então, eu não entendi esse começo. Eu sinceramente não entendi. Então, passou um ano, Ele aparece de novo pra tacar no Halloween, E ele ficou na casa desse velhinho. Agora, o que aconteceu? O velhinho cuidou dele, ele comeu o que? Ficou dormindo um ano? Então não deu pra entender. Eu não entendi. Passou um ano. Né? Passou um ano. Então, eu sinceramente não entendi esse começo. Não entendi. Você entendeu? Não. O ano após os eventos de Halloween 4, Ah lá, tá falando na sinopse. Shape retorna a Random Field mais uma vez. A tentativa de matar sua sobrinha muda. Shape? Por que Shape? É quem? Bom, tá escrito Shape ali. Bom, não entendi. Como que ele ficou sobreviver um ano? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Certo? Bom, A menina não tava falando no começo do filme Que ela tava em choque ainda do filme passado. É, a gente falou, A gente tinha falado que a menina tinha matado a babá no final do filme. Não foi a babá. Acho que foi a mãe adotiva dela. Matou lá na banheira. Porque a babá tá viva. Na verdade não é a babá. É a irmã dela da outra família. Então ela deve ter matado a mãe. No final do filme anterior. A irmã ainda tá viva. Porque ela tá maior e a menininha tá um pouquinho maior. E ela ainda tá cuidando. Porque aí o Michael Myers aparece. Foi a primeira morte dele, né? Não, foi primeiro foi o velhinho. Depois foi ela. Ele foi na casa e matou a irmã mais velha. Aí a irmã adotiva mais velha. A morte dele no cemitério, eu falei. Passou um ano, ficou em coma. Coloquei aqui. Passou um ano, ficou em coma. Não entendi. Né? A menina matou a... No final do filme anterior. Porque ela ficou... Quando ela, no filme anterior, Ela encostou no Michael Myers. Na hora que ele tinha caído lá perto do cemitério. Ela deu encostada nele. E eu acho que por ser parente, Ela criou uma conexão com ele. Foi na hora que eu quis ir lá. Ah é, foi por isso que ela ficou assim. Que ela encostou no cara. Isso. Então isso aí ele estava certo. Então criou uma conexão com ele. Então ela está meio conectada. No começo está bem conectada assim. Na hora que duas pessoas morrem, E ela sente a morte. É, ela está no hospital, numa clínica e tal. E ele está fazendo as coisas. E ela está sentindo, blá blá blá. Ah, o... O Lú... O Lúmis? O Lúmis. Lúmis? É, antes, se você reparar, A queimadura estava deixando o rosto dele mais para baixo. Agora o rosto está meio normal, Não está tão para baixo. É, a maquiagem está diferente da queimadura dele. Do Lúmis. O Lúmis está aí, está um pouco mais velho. Ele morre nesse filme? Não. Bom, a máscara está bem zoada. Está bem zoada. Ele de perfil parece o Bozo. É, lembra o Bozo. A máscara está mais lisa, feia, está assim. Ele disse que parece um anime. É, parece um anime. É, assim, a fisionomia. Está bem diferente a máscara. A máscara está... Não é a máscara clássica. Está diferente. Mudaram a máscara. A babá está mossa, irmã adotiva. Lúmis. O Lúmis aparece. O nome da menina chama... É, Jamie. Provavelmente, a minha opinião, por conta da Jamie Lee Curtis. Deve ser uma homenagem aí. Então, a menina chama Jamie. Jamie Lee Curtis é a mãe dela. É, a Jamie Lee Curtis é a mãe dela, mas chamava a Laure. Que moreu. É. Outra coisa que aparece. Aparece um homem de preto, com uma maleta preta, andando para lá e para cá. Aí, tem um determinado momento que aparece uma tatuagem, assim, no braço do... Inclusive, acho que eu vi isso na parede também. Não mostrei para ele, mas eu vi o desenho dessa tatuagem na parede da casa dele. Tem um desenho da tatuagem, um triângulo com umas linhas, assim, um risco, um triângulo e uma linha, assim. É o Speed Game. É. Então, ele aparece e tal. E parece que esse cara que está com essa maleta preta e tal, que aparece zanzando no filme, umas duas ou três vezes, ele também tem essa tatuagem. Então, tem alguma relação aí. E ele, no final do filme, ajuda o Michael Myers a sair da cadeia. Porque o Loomis faz uma armadilha lá e tal e consegue, né? Joga os dardes tranquilizantes. Joga uma... Corrente. Uma corrente. Uma rede de corrente. Nele, no final, lá na casa. Joga os dardes tranquilizantes. Dá umas madeiradas. E consegue desmaiar ele lá. E ele vai para a cadeia. E aí, a menina fala, né? Ah, ele nunca... Os caras falam, ele vai apodrecer na cadeia, vai tal, não sei o que. Nunca mais vai sair da cadeia. A menina fala, ele nunca vai morrer. E aí, aparece esse cara de preto de novo, sem aparecer russo, sem nada. Ele vai lá. E atriba os policiais. É, atira lá dentro. Solta umas bombas lá dentro. Sai uma fumaça tal. E o... E o Michael Myers sai. E a menina vê todo mundo morto. A menininha estava lá na cadeia também, né? Olha... Os policiais estavam cuidando dela. E... Ela vê todo mundo morto. E ela vê a... A porta... A... A cela aberta. E... Pegando fogo lá. Os foguinhos. E acaba o filme aí. Né? É... Tá. O Homem Misterioso, eu falei. Esse... O... Desde o primeiro filme, eu reparei. Até falei pra ele, mas não falei. Não coloquei em evidência isso. O Michael Myers dirige. Diferente do Jason e do Fred. Ele falou que o Fred dirige um caminhão. Sei lá. Um carro, um caminhão. Num dos sonhos aí. Mas tudo bem. Eu digo na vida real. Então, é uma diferença aí. Que ele não é muito bobo, não. O Jason era babão. Agora, né? Mais monstrão. Agora, o Michael Myers, ele dirige. Ele é... Ele tem um problema mental, mas ele sabe fazer as coisas. É... E a gente, né? Deu uma acelerada, mas no meio do caminho, Ele mata as meninas aí. Mata um pessoal no celeiro. Tá tendo uma festa de Halloween. É. Aqui tá falando na lista de mortes. Fala que ele mata três no total. É... Ele... Num celeiro. Vai um pessoal lá que tá tendo uma festa de Halloween. Ele entra no... Eles entram... Esse pessoal entram três... Duas pessoas. Três pessoas no celeiro por causa dos gatinhos. Aí fica um casal lá. Ele mata o casal. Isso aí foi bem lógico. Finge o Michael Myers. Porque a festa foi numa fazenda, é. A festa foi numa fazenda. Até tem uma brincadeira lá que o cara botou uma máscara de Halloween e vai assustar a namorada. E não era, né? Não era o Michael Myers. Era o namorado. Aí eles estão lá, né? Nos amores lá. Aí ele vem, eu falei, quer ver ele pegar ele com o Ancinho? Porque é um celeiro, né? Que é uma festa, tá sendo uma fazenda. Como assim? Aí ele veio com o Ancinho e espetou o cara, né? Você achou que... Achei que ia parar com a menina junto. É, que nem aconteceu um dia, um versículo. É, mas não. Ele pegou só o cara e tal. Aí depois pegou uma foice e cortou a menina. É... E o gatinho no meio do sangue. É, tava o gatinho lá no meio do sangue. O gatinho novinho. Então, acelerando, né? A gente deu um acelerado, cortamos o miolo do filme. Mas é isso, galera. É... Tem esse cara misterioso aí que eu não sei. Que tem mais um antes do H20. Tem o Halloween 6. Que é a maldição do Michael Myers. É, a maldição, né? Tem o Halloween 6. Então vamos ver se vai dar sequência nisso aí. A menina parece que não aparece mais. A não ser que troquem a atriz. Mas a menina só vai aparecer agora no... Nos filmes do Rob Zombie. Como outra pessoa. Como ela vai... Ela vai interpretar uma outra personagem. Mas é isso, galera. É... A máscara tá diferente. Tem esse lance do começo que eu não entendi. Passou um ano. Eu não sei o que aconteceu. O que ele fez. Né? Você saiu no buraco. Foi pra casa do véio. Ele ficou um ano andando até essa casa do véio? Não. Então tem coisa estranha aí. Ou ficou dormindo um ano? Sem comer? Sem fazer cocô? Sem nada? Ah, o maluco... Ele supera 12 tiros no último coração. Isso aí pra mim é furo no roteiro. Isso aí teve... Ou tipo, vamos... Vamos fazer assim mesmo. E a galera que se... Que se ferre em entender. É que, né? Tem... É gozado. Tem muitos filmes passados, no passado. Que eles tem uma cronologia. São bem feitos. São bem acertados. São bem... Tem tudo certo. Mas tem uns que eles jogam os fatos assim, de qualquer jeito. A maioria deles dessa época. E ó, você que se vire de entender aí. O cachorro pulando janela fez sentido e não voltando nunca mais. É, no Jason, né? Mas é isso, galera. Mas é isso. Vamos passar... Vamos pular pros seis. Bom, infelizmente... É... Eu não sei se a gente deve ler algum review por aí pra entender. Mas é... O que a gente entendeu é isso aí, tá? Mas é isso aí, galera. Beleza? A gente vai pular pros seis. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like se gostaram. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E as notificações. Beleza, galera? É isso aí. Até o próximo aí. Amanhã, provavelmente, a gente vai fazer lá do sexto filme. E depois vamos partir pro H20. Beleza? É isso aí, galera. Tchau! Um abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.